Música Música Dança mamãe e a titia, a filhinha e a vovó Só não vai dançar agora, quem foi comer mucotó Tô-n sob Ciao, tchau, tchau, tchau Tô-n soboui, tã-supii, tã-supii Tô-n зайçar agora, quem foiieron weil de sus Bala balà 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 cãfei Te a dançar des bãi capães Te a dançar des bãi fãi Bala balà 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 bãi Te a dançar des bãi fãi Te a dançar des bãi fãi Mãozinha pra cima, tchá, tchá Pra um lado e pro outro, tchá, tchá Fazendo a botinha, tchá, tchá, tchá Girando, fica doido Mãozinha pra cima, tchá, tchá Pra um lado e pro outro, tchá, tchá Fazendo a botinha, tchá, tchá, tchá Girando, fica doido Olá, 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 olá 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 Obrigado.